O noite plena de celeste encanto Fonte sagrada de abusões suaves Deixa que eu prenda teu sendal o meu canto Deixa que eu libe teus arpejos graves O noite plena de celeste encanto Quando do império te derruças lindas Que doce paz no coração entornas Com a flor mimosa da saudade infinda O peito enfermo do proscrito adornas Quando do império te derruças lindas E tudo, tudo quanto vive e ama Bebendo as lendas que teu manto espalha De Vênus brinca vaporosa flama Com o facho humilde do casal de palha E tudo, tudo quanto vive e ama E tudo, tudo quanto vive e ama Bebendo as lendas que teu manto espalha De Vênus brinca vaporosa flama Com o facho humilde do casal de palha E tudo, tudo quanto vive e ama E tudo, tudo quanto vive e ama Obrigada 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 Obrigada